E quem deve ser o novo técnico da seleção? Fernando e Diniz Boa, boa Melhor treinador que você já teve? Tite Melhor jogador que você já jogou junto? Junto? Ronaldo Título mais importante da sua carreira? Com certeza foi a Libertadores de 2012 O clube que você mais gostou de jogar? Corinthians Melhor torcida do Brasil? Corinthians Defino Corinthians em uma palavra? Gratidão, amor Uma só, então vou escolher gratidão Melhor jogo da sua carreira? Melhor jogo da minha carreira? Com certeza, com certeza não Eu tive vários jogos bons, mas eu vou colocar a final da Libertadores Corinthians e Boca Juniors Gol mais importante da sua carreira? Um gol que eu lembrei agora aqui, um Vasco Fluminense Que foi o primeiro gol que eu fiz depois de ter ficado tanto tempo sem jogar Em 2019, num clássico, foi um gol muito legal O Vasco em uma palavra? O Vasco em uma palavra? Pô, seria gratidão também, mas eu vou colocar respeito Você se arrependeu de ter ido pra Roma e ficado de fora do Mundial?